O HSD50 é um telefone headset adequado para quem busca ergonomia e qualidade de áudio superior nas chamadas. Com ele, você mantém as mãos livres para realizar diversas tarefas enquanto conversa com seus clientes. Incorporado com um microfone cancelador de ruídos, proporciona a transmissão clara da voz. Sua base, discadora de alta qualidade, 100% desenvolvida e produzida no Brasil, possui dois níveis de campainha e modo de atendimento automático. Além de controle digital do volume de recepção, LEDs indicadores para on-off e mute e ajuste do tempo de flash de 100, 300 e 600 milissegundos. Com headset ajustável e reversível, o HSD50 se destaca por sua extrema resistência, fazendo dele o telefone ideal para o uso profissional intenso. Intelbras, HSD50. Mais liberdade e conforto para o seu dia a dia.